Como prometido, vamos ouvir mais um pouco de Zé Mulato e Cassiano pra encerrar o programa de hoje. Vai de quê? Gratamos nós. Vamos gratar o sangue novo então. Sangue novo? Pode ser? Pode ver, rapaz. Olha lá. Tem sangue novo na praça, caipiras e sede honrado, a viola e o violeiro vão muito bem, obrigado. Vou entrar nessa jogada, eu não entro pra perder, sou sangue novo na praça, acostumado a bater. Vou bater só na cangalha, pro burro compreender. Vem apontou na derrota, me vira a viola morrer, hoje foge igual coelho, e vai voltar de joelho. Se quiser sobreviver, tem sangue novo na praça, caipiras e sede honrado, a viola e o violeiro vão muito bem, obrigado. Diz o falso sertanejo que a viola já era. Os amigos da panela se fecharam na esfera, sem a benção da viola, nenhuma moda prospera. Nasce fraca no inverno e morre na primavera, nosso abraço é juventude, a viola vem com saúde, parabéns. Nas novas férias tem sangue novo na praça, caipiras e sede honrado, a viola e o violeiro vão muito bem, obrigado. A viola está voltando, já disse o irmão Galvão. Pra mim ela nunca foi e continuou a campeã, valeu nosso sacrifício, essa luta de titã. Joventude esclarecida, de mente aberta e sã, abraçou nossa bandeira, nova classe violeira, tá seguro amanhã. Tem sangue novo na praça, caipiras e sede honrado, a viola e o violeiro vão muito bem, obrigado. E hoje por onde eu passo sempre encontro violeiros, com menos de trinta anos, imitando o Tião Garreiro, Cantando e tocando viola, quase sempre pago de rio. Ergue a espada e segue os passos do nosso grande guerreiro, que tombou mas não morreu, sua semente cresceu. Descansa em paz, companheiro, tem sangue novo na praça, caipiras e sede honrado, a viola e o violeiro vão muito bem, obrigado. Tem sangue novo na praça, caipiras e sede honrado, a viola e o violeiro vão muito bem, obrigado.